Música Tem Rafinha que bate bem, também tem Diego Renan, de onde vier vem chumbo grosso, autoriza o árbitro, partiu Rafinha de canhota, a bola passou perto o goleiro Samuel, voou, mas por segurança né, porque ela foi pela linha de fundo aos dois de bola rolando no primeiro tempo, você viu aí o Rafinha gesticulando, que vai ser mais baixa, acabou que mudou um pouco mais alto que ele pretendia, tá aí na repetição, Rafinha bateu de canhota, A bola passou perto, tem cobrança de falta, Rafinha toma grande distância, daí ele bate bem, Rafinha pra bola, pé canhoto, passou, tá barreiro, o goleiro Samuel, salto, ficou com ela, mas espalhou pela linha de fundo, tem escanteio pro CSA, o Rafinha não mede distância, de onde vem vem chumbo grosso Felipe. Sempre batendo bem na bola, sempre uma jogada de grande perigo, como você falou, de longa distância ele bate forte, de pouca distância ele bate colocado e assustou duas vezes o goleiro Samuel. E agora vai chover meteorito na órbita defensiva do Belo, o Diego Renato levantou na grande área o cabeceio do Leandro Souza, direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta pro goleiro Samuel fazer a cobrança, vamos, chegamos aos 10 minutos deste primeiro tempo, aí você vê a repetição, a cobrança do que pancada do Rafinha, rasteira viu, rente a grama, tocou mais atrás, buscou o Everton, é lindo corte lá atrás do Giovani, o Alano não conseguiu domínio, a bola sobra, olha a batida do Rogério. O Alano bateu de direita, bateu de direita, mas muito longe da meta do goleiro Thiago Rodrigues, apenas tiro de meta pra ser cobrado pelo goleirão da equipe do CSA. A gente mostra em determinadas partidas, olha o Alano tentava o domínio, pra cima do Luiz Gustavo, se livrou do marcador, bateu na trave da outra, sai pela linha de fundo. Uma bela jogada construída pelo Alano, limpou um, limpou dois, de pé ganhoto, bateu colocado, a bola toca caprichosamente o poste direito, passeia sobre a linha da entrada do gol, olha aí ó, limpou um, bateu e ela passeia marotamente. Jogada agora do Everton Heleno, tocou errado, recuperação, tem Rodrigo Pimpão com a bola, tenta se livrar da frente, é na marcação do Fred, tenta na passagem, Diego Maurício se livrou do marcador, tocou por baixo, a bola vai pela linha de fundo. Numa bela jogada aproveitada, no erro do Everton Heleno, o Rodrigo Pimpão levou a bola, no meio de dois, tocou entre as canetas do Everton Heleno, olha aí, eu digo, o Maurício passou por um, por dois, quando finalizou. Domina o atacante do CSA, tem dois na sua marcação, corta pro pré-direito, vai pra finalização, rasteira, a bola passa perto, mas vai pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro Samuel, mais uma vez, costurou o Diego Maurício, cortou pra dentro, bateu de direita, tá faltando pontaria, força e pontaria, Felipe? Tá faltando principalmente a pontaria, né, e é o que a gente tava falando anteriormente, Luciano, como um jogador, como o Diego Maurício. É a Copa do Nordeste no estádio Repelé, a bola erguida na grande área, o cabeceio, que defesaça do Thiago Rodrigues. Foi calçado aí, tentou parar a jogada nitidamente, senão ia ficar complicado pra equipe do CSA. Charlene. E o técnico Eduardo Batista, nesse momento. Olha a cobrança na grande área, passou por todo mundo, Thiago Rodrigues saltou, espalmou, mandou pela linha de fundo. Bola lançada pro Dico, ele fica com a bola na ponta, tem Leandro Souza na marcação, tem a passagem do Mário Dico, cortou pro pé direito, bateu longe da meta do Thiago Rodrigues, apenas tiro de meta pro tipo do CSA fazer a cobrança. A bola recuperada pelo Neilson, entregando com o Everton Heleno, levantamento na grande área, o cabeceio do Mário Bahia, bonito no alto, pairou, cabeceou, mas tranquilo e calmo nas mãos do goleiro Thiago Rodrigues, torcedor reclama, quer pressa. Tá impedido já. Vem pra cobrança, Renatinho, por elevação, Leandro Souza de cabeça, coloca por sobre o gol do Samuel, tem tiro de meta apenas, Leandro Souza que costuma fazer uns golzinhos de vez em quando. Olha o Rodrigo Andrade, enfiando bola na passagem pro Neilson, recuou um pouco mais atrás pra receber ali o jogador, que é o Everton Heleno, bola cruzada na grande área, o Dico chega de cabeça! Gol! Gol! E o Bota Fogo da Paraíba! Tico! Gol! Gol! O Everton Helene enxergou bem a falha de marcação do Diego Renan Dico. E escorou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Thiago Rodrigues. Para balançar a baia do azulão aqui no estádio Rei Pelé. E quase que garante três pontos na conta do tímido técnico Evaristo Pisa. Agora no placar, Botafogo 1, CSA 0. Que pecado para o azulão. O árbitro aponta o centro do gramado e decreta fim de papo.